Música Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jagada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-quirei Se Deus quiser quando eu voltar pro mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Música Minha jagada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-quirei Se Deus quiser quando eu voltar pro mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jagada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-quirei Se Deus quiser quando eu voltar pro mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Música Minha jagada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-quirei Vou trabalhar, meu bem-quirei Se Deus quiser quando eu voltar pro mar O peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Música